O véi, o Madimbu já rodou 400km no meu carro e pegou o carro comigo ontem. Aí lá, passando na Itamar lá. Olha, Madimbu, me espera na 24 horas aí, véi. Oi, gente, a carne tá cara. Tô comendo tanto ovo daqui, um dia eu tô virando pinto. Deus me livre, a carne, cara, é essa, meu Deus do céu? O lua tem que ganhar mesmo, hein? Tchau, obrigado. É, meu Deus do céu, eu vou descer aqui porque não dá pra acreditar mais não. O Flamengo perdeu de novo e aquele lá é bandinho? É bem bandinho de novo, é bem bandinho, é bem bandinho, é ele mesmo. Ô, Paulinha, ô, Carlinho, ô, Flávio. Volta aqui, pô, foi só 3x1. Ei, eu não vou zoar mais não. Volta aqui, ei, volta, pô. Boa noite, galera da Poesia da Varanda. Como é que vocês estão aí, todo mundo? Ótima noite aí pra vocês, tá? Tchau, obrigado.